Olá galera do canal WWE em geral, bem vindos a mais um vídeo galera Estamos aqui agora para essa previsão de Roman Reigns vs Triple H Pelo WWE World Heavyweight Champion A gente já teve uma previsão do Jim Embrose contra Brock Lesnar Um combate épico, sensacional Você tem que ver se você não viu ainda E se você viu, vai lá ver de novo Mas primeiro veja esse vídeo aí Combate pelo título mundial Triple H contra Roman Reigns, o desafiante Será o evento principal da Weston Mania 32 Mas eu vou adiantar porque é o primeiro já a ser anunciado E primeiramente vai vindo aí o homem desafiante Ex-campeão mundial, já foi campeão mundial duas vezes Ele também que já ganhou o Royal Rumble uma vez Ganhou a vaga para disputar esse título mundial No Fastlane, depois perdeu o cinturão no Royal Rumble E hoje encara Triple H, um cara que tem rivalidade há muito tempo Desde a época do Shield Talvez seja o último passo O último momento em que esses dois vão se enfrentar mesmo Samoano, o Samoano, o Roman Reigns Encarando o The Game, o Triple H Que é o próximo a entrar Já toca a música The Game E vem aí ele 14 vezes campeão mundial É o atual WWE World Heavyweight Champion Então, The Game Triple H Entrando aí então Cara, mas fica muito, mas é muito louco o cinturão nele, né Parece que combina Melhor parte A Home Short E o Full Rumble Darne 마 Tire Bacana, bacana Tá aí então Triple H já com o cinturão Roman Reigns Concentrado, ele que esteve no evento principal Da West Wing na passada também Contra Brock Lesnar, não venceu nem ele Nem Brock Lesnar, Seth Rollins com cash Sensacionalmente Ganhou o WWE World Heavyweight Champion Agora, tá aí o desafiante Então o Roman Reigns da Califórnia Primo de Samoanos E o WWE World Heavyweight Champion E o WWE World Heavyweight Champion Triple H Ovacionado, hein Mais ovacionado que o Roman Que é o face da história Mas vamos deixar a lista Vai ser mais ou menos assim mesmo o combate Provavelmente A maior parte da torcida vai estar torcendo pro Triple H Mas a WWE não tá nem querendo saber disso, né Se dane Se dane Tá aí o juizão Usa a pata Levanta aí o cinturão O carinha dando tchauzinho lá atrás Vamos mais Aquecendo Triple H Arrumando as luvas E Time to play Roman Reigns já derruba o Triple H Eu vou de Roman Reigns Porque, galera É Eu acho que é meio óbvio que O Roma vença, né Eu acho que A gente tá esperando por isso Desde que o O Roman Reigns Ganhou o WWE World Heavyweight Champion Eu tô meio que esperando isso Quer dizer Algumas vezes eles tavam no Lesnar e tal Mas quando o Triple H Ganhou no World Rumble Acho que todo mundo já imaginou Não tem como Vai ser Triple H Contra Roma Talvez entre mais alguém Mas o Roma Provavelmente vai ganhar do Triple H É meio que óbvio isso, né E eu não vejo outro resultado se não esse Não tem lógica Não tem nem lógica O Triple H vencer Porque Ele é um cara part-timer, né Como que ele vai defender o cinturão Depois da Vestilmania Triple H joga O Reigns pra trás Subiu em cima ali Vai enchendo de suco O Roma Reigns Vai levantando agora Tentava acertar as costas dele Mas tá conseguindo só nessa derrubada Roma Vai pegar o Triple H ali Segurou o Triple H Ajoelhada nas costelas ali Perdão, as costas Do Triple H Roma Segura o Triple H Mais ajoelhada ali Comemora mais uma vez Roma Agora acertando o rosto ali Do Triple H É um combate agressivo Um combate normal, né Pelo menos até agora Não sei o que eles anunciaram na última hora Mas é sacanagem Com o que a gente preveu aqui Nossa, ajoelhada do Triple H Nas costas O Roma Reigns Já agora não perdoa, hein Roma O que que vai fazer o Roma? Levanta o Triple H Joga o Triple H pra corda O que que vai fazer? Coloca ali Samoa Drop Roma Reigns Samoa Drop Pra cima do Triple H Roma Reigns Boom Dog Pra cima do Triple H Mais uma vez O que que vai fazer o Roma? Opa Jogado ali pelo Triple H Lá vem ele, hein Vai levando aí o Roma Vem pro Suplex Lá de fora E agora atacando a cabeça do Roma Reigns Atacando forte ali Roma Reigns atacado Triple H Leva a cotovelada Colocado ali Tentava pegar ali novamente o Roma Reigns O Triple H Derrumbado agora com o Close Line The Game Vira ali o Roma Reigns E joelhada no rosto do Roma Reigns Levanta o Roma Aqui E escapa do Triple H Roma Reigns O que que vai fazer? Sai pra fora do ringue Triple H Tá indo ali Roma Reigns Roma Reigns Tentava o Superman Punch Caraca Deu zica Ataca ele ali O Triple H Roma Reigns Atraca o Triple H de novo Levanta ele Roma Reigns Joga o Triple H pra lá Cabeçada Cabeçada Roma Reigns sabe que desqualificação Ele não vence Volta pra dentro do ringue E agora volta novamente Lá pra fora Roma Reigns novamente Mais uma cabeçada Pra cima do The Game Levanta ali o Triple H E vem pro Superman Punch E vem pro Superman Punch Roma Reigns Sensacional Agora joga pra lá O que que vai fazer ali o Roma? Vamos quebrar isso aqui Roma Reigns Já observou o Triple H E vem pro Spear Quebrando a barrigada ali Roma Reigns E Spear pra cima do Triple H A torcida canta aí Tizossa Roma Reigns Para não dar desqualificação Volta Quase Quase Sensacional Roma Reigns Já não sabe o que faz Pegou ali o Triple H Tentava acertar o Triple H Escapa do Roma Chegou o tamanho do ringue Triple H também volta Roma Vai vir ali pra não Triple H dando o DDT Pra cima do Roma Triple H Levanta o Roma Reigns O que que vai fazer? E vem pro Spy Buster Pro pin Pro pin One Two And three Quase 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 A torcida cantando Triple H Roma Reigns derruba agora Triple H O cara que tá zico Roma Reigns Pega ali o Triple H Desmaga com tudo no chão Torcida cantando Triple H Triple H Triple H Roma Reigns Já foi pra terceira corda Aqui que vai aprontar Roma Reigns Pulou ali Opa Triple H Levantou Vai melhor Pedigree Pedigree do campeão Pra manter o cinturão Pra contrade Vai juiz One Two And three Não Kick out Rapaz Eu relei na corda E o Giz não viu Isso aí foi sacanagem Roma Reigns Atacado pelo Triple H E vem pra corda Vem pro Superman Punch Pro pin Pro pin Pro pin One Two And kick out Vai Triple H Sensacional Que combate Incrível Galera Agora equilibrou Essa barra rosa Aqui Roma Reigns Segurado E pro Triple H Que ataca o Roma Pro pin De novo One Escapa Roma Reigns Que combate Vamos que vamos Triple H Roma Reigns Levantando Atacando as costas Ali Triple H Do Roma Jogando ali Pro Connor O que vai fazer O Triple H Pegou o Roma Reigns Colocou de ponta Cabeça ali E agora Vai Acertando o pé Na cara Do Roma Roma Reigns O que vai fazer Ali o Triple H Terceira corda O Triple H O que vai fazer Terceira corda Triple H Nossa Ajoelhada ali Já não sabe mais o que faz O Triple H Vai levantar Opa Roma Reigns Escapa do Triple H Tentava segurar o Triple H Aqui Escapa do Roma Joga o Roma Pra frente E vai enforcar o Robin Vai enforcando ali Roma Reigns Vai escapando Acerta a barriga Do Triple H Pega o Triple H Ali Joga pra corda O que vai fazer Roma Reigns Clothzine Do Triple H Lá fora Foi pra corda Roma Reigns O que vai fazer Vem Ali Pro salto Sensacional Roma Reigns Olha que salto Incrível Que combate Sensacional Que que é isso Não Mas não pode usar isso Roma Reigns Fica a mão na cabeça Triple H Lá fora Roma Reigns Juiz caiu Ataca o Triple H Ataca o Triple H Com o que não pode O Juiz tá caído Juiz vai levantando Roma Reigns Não deixa o Juiz ver Sensacional Roman Reigns Triple H Levanta Roman Reigns Vem pro Sul Opa Desviou o Triple H E vem pro Spy Buster E vai preparando O Pedigree Vai preparando O Pedigree O Triple H Pra fechar combate Triple H Escava o Roman Reigns Mais uma vez E vem pro Superman Punch Que que é isso Que combate Sensacional Roman Reigns Só falta o Spear Pra ser campeão Só falta o Spear Roman Reigns Vem pro Spear Pra fechar combate Roman Reigns Pra ser campeão Vai pra contagem One Two And Three Roman Reigns Is the new WWE World Heavyweight Champion Mas que combate Sensacional Que combate Incrível Incrível Se for assim No meio Evento Da West Man Ainda sim Vai ser bacana Embora o resultado Vai ser óbvio Mas vai ser um baita De um resultado O erro do Triple H Nessa luta Foi quando ele deu O Spine Buster Em mim Sem ser esse daí O outro Em vez de ele Tentar finalizar Ele tentou Jerminar o Pedigree Aí eu desviei Deu o Superman Punch Depois o Spear O erro dele foi aí Não aí Depois eu acho Que vai mostrar Eu acho Ele dá o Pedigree Aí a primeira vez A gente dá o Kick Out A gente jogou ele pra corda Essa hora eu falei louco Superman Punch Bem nele E aí depois A gente só precisou Dar o Spear Ele tava morto Demos o Spear No Triple H Fechamos o combate Roman Reigns Is the new WWE World Heavy Vai ser assim Na Master of Mania Não sei Que ele vai ganhar Eu acho que ele vai Não tem como Mas Se vai ser assim Um combate bom Desse jeito Vamos esperar pra ver Então galera O que eu posso dizer Pra vocês Deixa o like Só isso Deixa o like Se inscreve no canal Porque cara Esse combate Foi incrível Incrível mesmo Não tem como Vocês falarem que não foi Porque Eu consegui deixar um combate Pro Roman Reigns Bacana Então Tá então Até a próxima Previsão Então